Me permitam os deputados e deputadas e os depoentes, mas eu vou fazer uma alteração aqui do procurador Deltan Dallagnol, porque é a segunda vez que ele se nega a vir até a Câmara Federal para dar esclarecimento. Então fica aí o Dallagnol Fuljão, para que a gente demarque mesmo a ausência deste procurador, que aliás vivia aqui na casa, eu não era deputado, mas pelo que eu sei, ele vivia aqui para falar das dez medidas, para fazer lobby em torno delas, para isso ele tinha funções que ele considerava politicamente importantes estar aqui.